Música É no litoral norte de São Paulo que é possível apreciar a bela Ubatuba, cercadas de muitas faces, no mínimo 102, que é o número de praias que a cidade oferece. As atrações surgem em forma de enseadas e baías de águas verdes e azuis, emolduradas quase sempre pela densa vegetação da Serra do Mar. Conhecendo os 100 quilômetros de extensão, passamos por tantos cantinhos peculiares que seria impossível não encontrar um que seja do seu estilo, como esse. Em funcionamento desde 2012, o sítio Araribá traz com a exuberância a alegria desse casal de empresários. O espaço foi adquirido pelo pai de Fernando e foi, por muitos anos, a casa de veraneio da família. Esse aqui é um lugar que meu pai escolheu, mais ou menos em 1977, para fazer uma casa onde ele pudesse ter um pouco de sossego. A princípio era um sítio que só tinha um canavial, o alambique e as cachoeiras. Ele teve a ideia de fazer uma casa, que é essa casa aqui. O sítio Araribá é uma pousada de charme, onde o luxo é a tranquilidade. Um lugar paradisíaco dentro de 200 mil metros quadrados de Mata Atlântica nativa e bem pertinho do mar. A decoração nos remete a um luxuoso hotel, mas a sensação é realmente de estar em casa. É uma casa que tem mais ou menos 1.800 metros quadrados, são nove suítes, tem uma sala grande onde a gente serve o café, tem a piscina, tem um anfiteatro, salão de jogos, sauna, a gente tem quadra de tênis e várias trilhas que levam a cachoeiras. Eu acho que aqui é um pequeno pedaço do paraíso. Tudo é encantador aqui, eu sou uma pessoa apaixonada por esse lugar. Então, eu acho que vir aqui é uma experiência única. O nosso maior luxo é a tranquilidade. Nossa equipe de fato ficou impressionada com tamanha beleza. E claro, o conforto das acomodações podem proporcionar a você e sua família momentos mais que agradáveis. Os anfitriões da casa fazem questão de servir cada um em sua particularidade. Primeiro que ele não encontra um hotel, ele encontra uma casa que está recebendo ele com serviço de hotel. Esse é o maior diferencial, ele fica à vontade, não tem regra, a regra é somente não incomodar o próximo. Ele pode nadar à noite, ele pode fazer o que ele quiser desde que não incomode o próximo. Está muito próximo à natureza, escuta o barulhinho do rio, dorme bem, tem um super café da manhã delicioso. Esse é o maior diferencial nosso, é fazer o hóspede se sentir numa casa e não num hotel. O cenário é de uma novela onde o papel principal fica por conta da mãe natureza. Passar alguns dias hospedados aqui é para deixar qualquer um encantado. E a hora mais difícil é realmente o momento de fazer as malas e ir embora. A felicidade também é quando os hóspedes entendem o lugar que eles estão e a nossa proposta e percebem que era exatamente isso que eles queriam. A maior motivação é ler um comentário, por exemplo, de um hóspede que fala que esse lugar é maravilhoso, não mudem nada e que foram super bem atendidos. Legenda Adriana Zanotto